Muita gente sofre para baixar a tal da diabetes. E muito mais gente acha que diabetes é um karma que não tem solução, o que é um terrível erro. Hoje vou falar de uma receita caseira excelente para diminuir a sua taxa de glicose no sangue e alguns passos naturais para se manter mais saudável e longe dos problemas que essa desordem pode causar em seu corpo. Fica comigo! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Hoje vamos falar sobre uma receita extremamente poderosa. Gente, o negócio é poderoso mesmo para baixar a taxa de açúcar no sangue e melhorar a diabetes. Te convido antes, gentilmente, a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Minha gente, a maioria das pessoas, para não dizer todas, acha que a diabetes é um atestado de morte e sofrimento e que não tem muito o que fazer além de tomar o remedinho da farmácia. Pensar isso é um crime, porque a cura está em você. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Existem, basicamente, dois tipos de diabetes. A tipo 1, onde a pessoa nasce com deficiência na produção de insulina, e a tipo 2, onde ela nasce com o corpo produzindo insulina normalmente, mas com o péssimo estilo de vida, come muito açúcar, não faz atividade física, o corpo vai ficando com dificuldade de respeitar a insulina do corpo, vai deixando de obedecê-la. A insulina é produzida no pâncreas, e ela pega o açúcar que está no sangue e joga ele para dentro das nossas trilhões de células. E no interior das nossas trilhões de células, esses açúcares vão ser quebrados e vão permitir a geração de energia. Agora, olha que bonito. O corpo sofre tanto com o péssimo hábito de vida que as células vão deixando de respeitar a insulina. A insulina chega para pôr o açúcar para dentro da célula e ela não obedece, e o açúcar fica nadando no sangue. Isso é praticamente o que acontece na diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 precisa de insulina, porque a pessoa não tem insulina. Já na tipo 2, a pessoa tem a insulina. O problema é a dificuldade de essa insulina ser lida pela célula. Gente, se você entende o mecanismo da doença, fica fácil você acreditar que você pode dar um rumo diferente para alguma doença que esteja te atazanando. Se você tira a bunda do sofá, começa a fazer exercício físico, evita comer açúcar, principalmente o branco, e aqui entram doces, tortas, refrigerantes, excesso de arroz, macarrão, pães, batatas, mandioca, você já dá um passo poderoso para se curar da diabetes. E outra, nunca pare de tomar os medicamentos que seu médico te passou, porque você viu um vídeo na internet de quem quer que seja que promete a cura disso ou aquilo. Isso pode colocar sua vida em risco. Você vai seguir os passos do vídeo, vai melhorar a sua vida, a sua saúde, e o seu médico, lendo essa melhora, essa mudança, vai alterando o seu tratamento. Combinados? Então, esse chá do vídeo é feito com cebola roxa e limão. Esses dois presentes da natureza para as nossas vidas fazem o açúcar do sangue ser drenado para as células, diminuindo a sua taxa de glicemia. Você vai pegar um copo americano com água, uma cebola roxa bem picadinha, ferve, coa a água e espreme o limão no copo e toma. Vai despencar a sua taxa de glicemia. A cebola contém glucoquinina, que pode ser comparada a uma insulina natural. E o limão ajuda a deixar o suco mais palatável, além de também ser um excelente aliado no combate à diabetes. Agora, você picar bem picadinha a metade de uma cebola roxa e comer antes do almoço. E a outra metade bem picadinha antes do jantar vai te acrescentar tanta saúde que você pode até duvidar. Ah, mas como comer cebola antes do almoço? Gente, pica a metade dessa cebola bem picadinha mesmo, acrescenta umas folhas de alface, rúcula, um vinagre, pouquinho de sal orgânico, sal rosa do Himalaia, por exemplo. Gente, você simplesmente vicia nesse troço que pode salvar a sua vida. E outra, prevenir a diabetes é apenas uma dentre outras diversas vantagens que isso vai te trazer. Como melhorar a saúde do seu coração, dos vasos sanguíneos, do cérebro, enfim, pelo amor de Deus, de tudo. Gente, o que fazer para você pegar essa chave e abrir esse cadeado cheio de abundância em saúde para você e toda a sua família? Olha esta salada. Cebola picadinha, limão, alface, rúcula e sal orgânico antes do almoço e antes do jantar. Isso associado a exercício físico, aeróbico e musculação e controle alimentar cura quase todo mundo que está estrupiado de diabetes. Então, gente, é só acordar. Vai dar certo. Não existe segredo. Abra esse cadeado aí na sua vida, ok? A chave está aqui, aqui. Agora me conte, conhece alguém que tenha diabetes? Você tem medo dessa doença? Me conta aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço. Se cuide!